Domingo acontece o segundo dia de provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A participação dos nossos estudantes terão cinco horas para resolver as provas de Química, Física, Biologia, Matemática, prepararem os materiais aí sempre em mãos, tá com documento necessário, caneta, tudo certinho para poder ir fazer a prova, o RG, também outros documentos com foto, tá bom? Garrafas transparentes para quem foi levar água e boa sorte nas 45 questões aí de ciências, de natureza, né? E também as outras 45 de matemática. Os portões serão abertos às 12 e fecham às 13.